Pós-graduação Uri Erixim. Viva aqui seu novo mundo. Presencial ou 100% EAD. Inscrições abertas. Uricer.edu.br barra pós. Pós-graduação Uri. O conhecimento muda sua vida. Vestibular de inverno Uri 2022. Prova dia 12 de junho ou ingresso via nota do Enem. Inscreva-se até 8 de junho pelo site urivestibular.edu.br. Uri, o conhecimento muda sua vida. Olá amigos do programa Expressão Universitária. Que bom estar de volta aqui para conversar com vocês sobre mais um assunto interessante e importante para vocês, para a universidade, para mim, enfim, para todo o nosso público aqui do nosso programa. Eu tenho o prazer de convidar e de contar com a presença do professor Fabiano Tadeu Grazioli, diplomado em letras pela nossa universidade e que vem se dedicando ao ensino, à pesquisa, à escrita e também com o teatro. Bem-vindo, professor. Que prazer tê-lo aqui conosco pela primeira vez agora e parabéns. Aproveito para estender os nossos cumprimentos em nome da universidade, porque o senhor agora é integrante da Academia Erechinense de Letras. Bem-vindo. Boa tarde, bom dia, boa noite. A gente sabe que o programa... O programa é para todos os horários. Para todos os horários. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer conversar sobre esses temas que a mim são tão caros. E é um prazer revê-lo, né, Ademar? É, a gente se vê pouco. Pois é. E eu lembro desde a graduação, né, o senhor trabalhando na imprensa da universidade. E é um prazer estar aqui com vocês hoje para conversar um pouco. Então me conta alguma coisa, afinal de contas. Mas como é que o senhor foi parar na Academia Erechinense de Letras? Eu sei que o senhor tem um trabalho extremamente importante para a educação como um todo. Acredito que seja, principalmente pelas suas obras. Pois é. Foi um convite que chegou no final de abril da professora Lúcia e da professora Helena. Que foram suas professoras. Que foram minhas professoras. Na graduação. Isso. E depois, minhas colegas no colegiado de letras. E considerando também a universidade, né, a Lúcia continua minha colega. A professora Helena já está aposentada, mas presta inúmeros serviços. É colega. Serviços ainda à universidade. E então, no final de abril, elas me convidaram. A professora Helena fez uma indicação do meu nome. Fez uma espécie de defesa da minha pessoa, da minha biografia junto aos acadêmicos. E então veio o convite, depois desse aceite do grupo, né. Veio o convite das duas ex-professoras e colegas, ao qual eu aceitei prontamente. Bom, mas me diz, então, quais são as obras que foram tidas como relevantes dentro da sua biografia, que o senhor acabou de comentar. Me parece que são dedicadas principalmente à área infantil. É, eu tenho um livro infantil do qual eu gosto muito. Nós temos chamado Literatura para a Infância. Esse livro, ele... O Menino que Queria Ser Árvore. Ele foi publicado em 2014. E ele vem recebendo edições, acho que está na quarta edição já. Ele tem uma trajetória muito bonita. Ele foi publicado por uma editora de Curitiba. Ele já entrou no PNLD Literário, ocasião na qual ele foi distribuído por... em escolas brasileiras, numa tiragem de 70 mil exemplares. Isso, para mim, é muito importante, sabe, Adhemar? Porque eu sou o egresso da escola pública brasileira. E chegar nesse espaço do qual eu vim é muito importante, sabe? É um ponto de contato com esse aluno que eu fui. É um ponto de diálogo com eles. Então, é simbólico estar nesses espaços. É muito importante entrar nessa escola da qual eu vim. por meio da literatura, por meio da palavra, que é a expressão que eu acredito, se não a mais genuína, uma das mais genuínas que existe. Esse livro, ele tem uma... ele entrou no circuito, digamos assim, da publicação, da cadeia produtiva do livro. Ele não é uma publicação que eu fiz por minha conta. Eu submeti os originais à análise. A editora, na época, a editora Positivo submeteu à leitura crítica. Ele foi avaliado. Aí, então, a obra foi contratada. As pessoas, às vezes... Porque hoje em dia é muito fácil, né, Adhemar? A pessoa tendo um CPF, a pessoa consegue ter uma editora e consegue publicar um livro. É muito fácil publicar um livro no Brasil hoje. Basta ter dinheiro. Mas eu costumo dizer que nós somos de uma época que nós submetíamos os originais à análise e só publicávamos se aquele retorno vinha positivo. E muito positivo. Porque nós acreditávamos em uma certa responsabilidade de quem escreve, principalmente para a infância, de quem produz esse texto. Porque nós acreditamos, ainda, e com veemência, na formação do leitor pelo viés da literatura, pelo texto literário. Então, esse livro nasceu nessa perspectiva. E ele entrou em vários projetos de leitura da editora Positivo. Oportunidade que ele foi tendo tiragens importantes. 10 mil exemplares, 12 mil exemplares, que iam sendo distribuídos em projetos de leitura da editora, junto com os materiais didáticos da editora Positivo. E ele está aqui na região, as escolas também fizeram uso disso? Ou estão fazendo uso? Escolas, escolas particulares adotaram, oportunidades nas quais eu fui conversar com os alunos, porque é importante essa troca. O contato do autor. Isso, isso. E as escolas públicas, elas tiveram a oportunidade de escolher quando ele entrou no PNLD Literário, que é um projeto de distribuição de obras literárias pelo governo federal, que foi implantado há muitos anos, e ele entrou no ano 2018. Então, eu sei que escolas aqui da região escolheram ele e tem ele na sua biblioteca. essa tiragem de 70 mil exemplares que eu estava comentando. Quase 70 mil exemplares. 69 mil, 970 e alguns exemplares. Tá, mas além desta obra, eu estou vendo que o senhor tem mais... Sim, eu trouxe alguns teóricos. Exato. Porque eu tenho... Eu acho que isso compõe a sua... Isso. Eu gosto muito de destacar esse livro aqui, que foi a minha dissertação, meu trabalho de mestrado. O teatro. É. Ele é um trabalho bem inovador, pelo menos para a época, porque ele discute a relação do texto de dramaturgia com a leitura. Como é que se dá, em termos assim... Como é que se resolve, na cabeça do leitor, digamos assim, de uma maneira bem prática, a leitura da dramaturgia? Porque até então, em 2007, quando eu defendi o meu mestrado, se falava muito em como se lê e como se dá, como que ocorre a leitura da narrativa, que é um tema clássico aqui no Brasil, pelo menos nos países de língua portuguesa, e da poesia. Como é que ocorre a leitura da poesia? E praticamente não haviam estudos dessa relação da leitura com a dramaturgia. Então, foi lá o Fabiano estudar como é que se dá essa relação. E desse estudo, então, meu projeto de pesquisa do mestrado, nasceu o Teatro de Celeiro, Texto Teatral e a Formação do Leitor. E esse livro me abriu muitas portas. Me levou a lugares importantes. A partir dele, eu fiz uma palestra no seminário de 2000, no 11º Seminário da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, no Rio de Janeiro, que, para mim, é um evento importante, sabe? Na literatura infantil e juvenil, aqui no Brasil, é considerado o evento mais importante do ano. E eu ter saído daqui da região e ido para o Rio de Janeiro, nesse evento, falar da minha pesquisa de mestrado, foi algo importante na época para mim. e, em especial, falar de leitura e dramaturgia. Nesse evento, foi algo que eu considerei bastante importante. Você sempre teve um engajamento muito grande com o teatro, com a dramaturgia. Eu me lembro, desde a graduação, que você tinha essa tendência de ir para o lado teatral. Exato. E que bom que continuaste e com excelentes obras aí estão à disposição. E a linha do doutorado foi por aí também? Sim. Foi esse viés? No doutorado, eu escrevi uma tese sobre dramaturgia para a infância. Até de onde temos notícia, a minha tese, ela organiza, digamos assim, aquilo que nós chamamos de dramaturgia impressa para a leitura da criança. Que seria o seguinte, trocando em miúdos. Praticamente não há textos de dramaturgia para a criança oferecidas no formato de livro ilustrado, que é esse livro próprio para a infância, que não é também um livro com ilustração, que são categorias que nós temos na literatura infantil, como todas as áreas. É um livro infantil de quadrinhos. Pois é, que também é uma outra categoria. É uma outra categoria. Mas eu, pelo menos, tentei da forma mais honesta possível, nos três anos que eu estudei, defendi o doutorado com três anos, eu organizei o campo, assim, para as pesquisas que vierem depois, se vierem, né? Tudo tão incerto aqui no país. Mas a ideia foi dizer, pelo menos lá, de 2016 a 2019, o que seria, para aquele momento, a partir de algumas obras específicas, o que seria essa dramaturgia impressa para a leitura da criança. que características ela tem, como é que ela, como é que ela, como é que ela equaliza a literatura para a infância, o teatro infantil e o livro ilustrado. Então, esse foi o meu trabalho de doutorado. Claro, dentro de uma perspectiva científica que se exige para uma tese. aqui eu estou falando, assim, de uma maneira geral. Mas o trabalho tem quase 300 páginas. É uma análise bem aprofundada. Mas o seu trabalho, eu tenho informações de que já ganhou, se não o mercado, mas uma repercussão nacional. tanto que o senhor, recentemente, foi convidado para uma aula inaugural da Universidade Federal da Bahia. Então, mesmo nós estando saindo de uma pandemia, graças a Deus, tomara que continue assim, a pandemia também serviu, de repente, para dar mais visualização à sua obra. Não sei se estou correto. Sim, podemos dizer que sim. Esse convite da Universidade Federal da Bahia, ele apareceu também por causa dos contatos acadêmicos, Ademar. Porque esse meio acadêmico, mesmo esses dois anos de pandemia, nós estando em casa e trabalhando de casa, nós trabalhamos muito no meio acadêmico. Nós escrevemos muito, nós produzimos muito. Então, essa conferência na Universidade Federal da Bahia, ela ocorreu também porque colegas de outras parcerias me chamaram, me convidaram. Nós temos lá, por exemplo, a professora Simone Assunção, que é aqui do Rio Grande do Sul. fez o mestrado, fez o doutorado aqui na PUC, na PUC do Rio Grande do Sul, onde, por exemplo, a professora Leonira, a nossa aqui do curso, a professora Lúcia, estudaram, a professora Regina, que trabalhou aqui conosco e agora está na PUC, inclusive na PUC, então é um espaço muito próximo, muito conhecido o nosso aqui. Então, a professora Simone está lá na Universidade Federal. Mas ela, além desse contato, conhecia outros amigos lá e nós escrevíamos juntos em dossiês, em obras, e o pessoal foi gostando do tema que eu venho pesquisando, que são basicamente esses, dramaturgia e leitura, dramaturgia para a infância, e eles acharam pertinente discutir com as turmas do mestrado, numa aula inaugural, essas questões que eu venho trazendo. E então ficamos duas horas e meia, numa segunda à tarde, no Google Meet, discutindo essas questões. Que bom. Eu tenho uma curiosidade que acredito que os amigos aí de casa também têm, afinal de contas, eu vejo que a sua área de atuação, a tua dedicação, é ao teatro, é ao livro, com uma certa preferência à categoria infantil, às crianças. Você acha que nós estamos falhando com a formação das crianças? É através, essa é uma ferramenta importante para darmos um novo, uma nova transformação, uma transformação ao ensino, à pesquisa, enfim, fazer as crianças se engajarem mais na sua formação? Eu acho que falta texto literário nas escolas. Falta, de fato, texto literário nas escolas e nas bibliotecas. O texto literário precisa ser o centro da biblioteca e a biblioteca precisa ser o centro da escola. Isso, os pesquisadores apontam desde os anos 80. O que nós temos visto? A escola se esquiva, a escola em geral se esquiva, a escola brasileira, de modo geral se esquiva desse caminho que nós já sabemos. As pesquisas que foram sendo realizadas depois disso só vieram confirmando isso. Elas apontam diferentes metodologias para chegar no mesmo ponto. Formação do leitor é com o texto literário. O texto informativo, o texto jornalístico, o texto didático, o texto paradidático, eles têm o seu sentido e a sua função na escola. Mas se eu tenho a intenção como professor de influenciar na formação crítica, humana, estética, criativa, eu preciso oferecer literatura. E a literatura de qualidade, a literatura que desafia, que envolve, que desequilibra, sabe, Adhemar? Eu escrevia sobre isso hoje de manhã. A gente não consegue formar um leitor com uma literatura previsível, com uma literatura que estimula o lúdico e a brincadeira sempre. A gente envolve a criança, envolve o leitor, principalmente na infância, com esses aspectos. mas depois, a literatura, ela, a literatura, é difícil falar em 2022 de boa e má literatura, né? Isso nós já abolimos na academia faz muito tempo. Agora eu falo academia, os estudos acadêmicos, não academia, eritinense de letras, né? Sim. Mas esse tipo de parâmetro nem deveria ter existido, né? Boa e má, certa. Mas, enfim, vamos falar, então, em uma literatura mais elaborada do ponto de vista da criatividade, nem da estética, da criatividade. Quanto eu mais desafio o meu leitor, mais respeito eu tenho pela própria infância. Então, iniciemos com o jogo lúdico, mas depois a criança precisa de desafios, que eu vou trocar estéticos por criativos, desafios criativos. Porque o próprio texto literário, ele já é por natureza construído por camadas de significados. E o leitor, ele vai sendo treinado para adentrar nessas camadas. E isso é quase que um vício. Sabe, Ademar? E é? Eu sei. Pois é. Olha só. Mas é um vício agradável, um vício benéfico. É um vício agradável, é um vício benéfico. Então, a escola, nesse jogo de estimular essa leitura, ela tem que ir oferecendo sempre essas obras numa espécie gradativa de práticas de leitura. Nós temos um projeto aqui na universidade, que a partir desse ano eu coordeno na escola de educação básica, que tem justamente essa perspectiva. Formar leitores literários. Esse projeto começou agora em fevereiro, com os professores da educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, mas com a direção e coordenação já começou há um tempo, ainda no ano passado. Então, é um projeto pensado com muito cuidado, com muito carinho, e dentro dessa perspectiva que eu trago aqui no meu discurso, na minha fala. porque também seria muito estranho se eu propusesse na prática algo que eu não... Que eu não praticasse. Não praticasse. Então, a perspectiva é essa. É ter na escola de educação básica um projeto que fomente essa leitura literária nesse âmbito. Não que a escola não tenha. A escola tem. A escola é exemplar. A escola é... A gente sabe o quanto a nossa escola aqui é referência. Só que a gente ainda sabe que pode melhorar. E nós temos um grupo de professores de uma visão, Ademar, tão boa, tão ampla e tão proativa que dá gosto a cada encontro que nós temos. Nós temos encontros... Para você ter uma ideia, nós temos encontros de formação teórica, teórico-prática para discutir essas questões. O projeto, então, está só no âmbito de formação de professores. Por enquanto. Ainda não chegou. Ainda não chegou. Mas essa formação ela é muito especial, digamos assim, porque ela parte do princípio que nós só conseguimos visualizar as atividades práticas a partir do estudo teórico e não o contrário. Entende? Perfeito. Mas quem sabe a gente volta aqui um dia só para falarmos do... Eu acho que esse tema, além de ser muito importante, bonito, eu acho que merece um programa especial para a gente falar sobre isso. Deixa passar mais uns dias, mas antes de a gente encerrar, eu gostaria que tu falasse, já que estamos falando de teatro, que o seu grupo, temos três minutinhos para falar sobre isso, o seu grupo vai fazer uma excursão, digamos assim, mostrando um trabalho para as escolas também, né? Isso. Então me fala um pouquinho a respeito disso antes de a gente encerrar o nosso espaço e o senhor já fica no compromisso de agendar um novo encontro conosco aqui com o nosso telespectador para que esse papo é muito agradável. Que bom. Trata-se da dueto Produções Culturais e Artísticas, é a produtora cultural que eu tenho com os meus sócios e nós temos um dos espetáculos do nosso repertório e vai circular agora em maio por 14 cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É um projeto de circulação do espetáculo Memórias de Nina, é um monólogo lindíssimo que a Gabriele Chilo, é uma atuação solo, é um monólogo, então ela representa esse espetáculo lindamente e de uma maneira linda realmente e as pessoas ficam encantadas porque é um trabalho belíssimo e olha, eu também sou suspeito para falar do espetáculo, mas se alguém como você tenha a direção é sua? Sim, direção e dramaturgia. Direção e dramaturgia percorre agora, porque isso não é novidade, 14 cidades no mês de maio, por que o mês de maio você estava falando? Pois é, esse espetáculo é teatro na essência do que nós acreditamos que seja teatro. com esse rigor todo que eu analiso o trabalho dos outros e falo e critico e escrevo as críticas e as resenhas imagina o quanto eu exijo da minha equipe e de mim. então ele é um trabalho que fala se nós trocarmos em miúdo o tema é o abuso e a exploração de crianças e adolescentes abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes que é um tema muito debatido no mês de maio. E que a todo momento a gente ouve notícias dessa natureza. Verdade, infelizmente. e a peça traz uma solução o que que mostra resumidamente a peça? A peça mostra para os pré-adolescentes adolescentes e jovens são crianças a partir de 10 anos que podem assistir não tem nada de violência tudo é simbólico mas a peça mostra para a criança o que de fato é o abuso e a violência sexual e para o pré-adolescente ter uma noção de que enfim certas situações é abuso é violência e não é carinho e a gente pode ser evitado e que pode ser evitado e que pode ser também denunciado. Perfeito o nosso tempo terminou a gente tinha outros assuntos para abordar com o professor Fabiano Tadeu Grazioli mas a gente vai voltar mais adiante para conversar melhor a respeito disso e de outros assuntos também pertinentes. Fabiano foi um prazer contar com a sua presença no nosso espaço do Expressão Universitária é um espaço que pode estar disponível sempre para mostrar os nossos valores a importância que a escola que a universidade tem na formação e na informação para a nossa sociedade como um todo então agradeço mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço o convite contem comigo para outros momentos. muito obrigado um abraço a você aí de casa que permanentemente nos dá a sua audiência semanal no nosso programa Expressão Universitária aguarde porque temos novas e boas novidades a partir deste mês de maio e durante todo o ano de 2022 abraço a todos o que faz você escolher a escola para seu filho o investimento a localização a estrutura não a melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida escola de educação básica da URI a melhor escola da região no Enem a escola que acredita nos valores familiares a escola que oferece atividades que te formam para a vida pois a vida é uma escola matrículas abertas e aí